Música Olá, eu vou fazer agora o pavê de sonho de valsa. Pra essa receita, eu tenho aqui duas panelas e eu vou começar fazendo os cremes. Eu tenho o creme branco e o creme de chocolate. Pra começar a fazer o creme branco, eu vou colocar leite. Vou esquentar com o leite condensado. E amido de milho. Vou misturar bem aqui. E por último eu vou adicionar gemas. As gemas sempre coadas. Música Misturo bem. E vou mexendo sempre até ele espessar. Vou fazer agora o creme de chocolate enquanto isso. Tenho aqui leite. Música Açúcar. Música E achocolatado em pó. Música Vou misturar bem aqui. Música E por último eu vou adicionar amido de milho. Música 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 Bom, eu misturo bem aqui os dois cremes. Sempre mexendo. E eles vão espessando. Vou mexer aqui o creme branco. Creme de chocolate. Mais ou menos uns 15 minutos eles vão estar espessos. Aí eu vou levar pra geladeira pra poder montar a minha sobremesa. Eu tenho eles aqui. Esse aqui é o creme branco. E esse daqui é o creme de chocolate. Estão prontinhos pra gente montar a sobremesa. Eu vou pegar um pouco de sonho de valsa. Colocar aqui no fundo de uma taça. Ele tá picado. E aí eu vou colocar também bolacha. Essa bolacha de maisena hidratada em leite. Eu vou picar a bolacha e hidratar em leite. Também misturar aqui. Pegar um pouquinho do creme. Colocar aqui dentro. E vou fazer agora uma outra camada de bolacha. Sempre quebradinha porque essa apresentação aqui é individual. A gente faz em tamanhos menores. Vou colocar mais um pouquinho de sonho de valsa. E vou colocar agora uma camada de chocolate. Colocar aqui dentro. E aí eu vou colocar agora uma camada de creme branco. Sempre intercalando a sobremesa com as camadas que a gente tem. Essas camadas de recheio. Por último aqui, eu vou adicionar o restante de sonho de valsa. E agora eu vou misturar as claras que eu bati em neve na batedeira com creme de leite. Esse processo aqui eu faço vagarosamente aqui para manter esse creme que vai aqui em cima da sobremesa bem aerado. E aí eu vou colocar esse creme por cima aqui da nossa sobremesa. Dando contraste de cor e cremosidade para essa taça de sonho de valsa que eu estou fazendo aqui. Para dar um contraste, eu ainda vou colocar um pouquinho de chocolate aqui em cima. Está pronto o pavê de sonho de valsa, essa versão em taça. Você pode substituir esse creme aqui por cima por chantilly. Apure os sentidos e bom apetite! Música Música Hum!